Finalmente saiu a beta de Dragon Ball Super Card Game Fusion Road, novo jogo de cartas de Dragon Ball Super que tem o jogo digital E vamos conferir esse jogo digital pra ver como que ele funciona Na verdade já joguei um pouquinho pra ver como que ele é, já joguei um pouco o tutorial e algumas partidas pra conhecer E agora quero apresentar pra vocês como que funciona esse novo jogo de cartas que por enquanto tá disponível apenas no PC Espero também que no futuro quando lançar oficialmente esse novo jogo de Dragon Ball que lance pra outras plataformas Mas enfim, vamos lá, no caso pra ele poder testar com calma, jogar devagar, sem ir De uma forma hardcore, digamos assim Vamos enfrentar uma partida contra CPU, vou dar pra escolher aqui um baralho aqui porque tem aqui alguns baralhos iniciais Escolhi obviamente o baralho do Goku Mas tem algumas opções de jogar solo, que é contra CPU, jogar partida ranqueada ou jogar partida casual, que é bem legal Mas eu vou escolher solo pra gente jogar aqui contra CPU, posso escolher aqui 4 opções de baralhos Que no caso aqui o vermelho é do Goku, o azul é do Vegeta, o verde é do Broly E o amarelo eu não sei de quem que é, mas eu chuto que é o do Frieza aparentemente Mas eu vou selecionar do Vegeta, a gente parte aqui pra partida E eu vou tentar explicar pra vocês como que funciona o jogo de cartas Então vamos lá, espero que vocês gostem Porque dando uma primeira impressão do que eu joguei até agora, eu achei bem divertido E aí galera, vamos começar aqui o duelo E bom, no caso pessoal, no fim eu decidi e coloquei aqui o Frieza pra gente enfrentar Não cheguei a enfrentar contra o Frieza, eu quero ver como que ele funciona E aqui tá mostrando a minha mão, que eu posso trocar se eu quiser Mas eu vou manter, eu gostei da mão que tá aqui aparecendo Então vamos lá, como funciona galera Tanto eu como o oponente temos 8 pontos de vida Então a gente precisa atacar esses 8 pontos de vida Que totaliza pelo menos 8 ataques Mas aí no caso o oponente começou primeiro Beleza, agora minha vez E aí então o que tem que fazer pra gente começar a atacar A primeira coisa que tem que fazer na fase de batalha É escolher uma carta pra virar uma energia Eu só consigo começar a invocar cartas tendo energia Então eu vou escolher as cartas mais fraquinhas pra virar energia Como esse aqui do Tenshinhan Pronto, e aí no caso eu ganho uma energia bônus Aqui foi meio que sorte da partida Então eu posso invocar o Kuririn Eu vou invocar ele agora pra já ter uma carta aqui Eu vou gastar 2 energias E pronto Tá, aqui ele tá falando que eu posso perder 1 ponto de vida Pra eu puxar uma carta Deixa eu fazer isso, vai É bom puxar mais cartas Agora como eu sou o segundo No caso eu fui o segundo noturno Então eu posso começar a atacar E aí eu vou já poder atacar aqui o Frieza Quer dizer, eu não preciso atacar especificamente aqui a carta que tá em campo de batalha Mas eu nem preciso Então eu vou lá E agora é o seguinte Como eu tenho mais pontos de dano que a carta do Frieza Eu posso atacar Porém, o que acontece? Tanto eu como o oponente podemos utilizar cartas pra buffar E conseguir ter mais pontos de dano No caso o Frieza não fez nada Então beleza Eu posso também utilizar aqui o Goku Vou também utilizar ele No caso aqui tem uma parte interessante Vocês podem ver que tanto eu como o Frieza A gente tem 15 mil de dano Mas como é empatado Eu consigo atacar de qualquer forma Não tem empate Então posso atacar sem problema Beleza, perdi dois pontos de vida já O que é muito bom Perfeito Mas vamos lá A parte que eu quero mais mostrar pra vocês É a transformação Toda carta líder Que é essa carta principal Ela tem uma transformação E eu quero mostrar pra vocês Eu só não sei qual que é exatamente a condição Ih, ele destruiu meu curirinho Ok E ele vai me atacar Olha, ele usou uma carta pra buffar Eu poderia utilizar Mas eu vou Eu vou tomar dano, sabe? Eu vou tomar E eu gravei um especial Cara, é bem legal isso Muito legal Mas eu puxei mais carta Bom que é isso Se eu tomo dano Puxo mais carta Então isso é muito bom Eu vou com o Dodoria Esse Dodoria tem um efeito de escudo Então ele pode utilizar ele Pra gente forçar ele A forçar eu, né? Quer dizer, a atacar O que é bem legal Agora eu tô com pouca energia Eu vou escolher o Piccolo Vai Beleza E vou invocar a 18 Nice Vamos lá Eu vou começar a atacar Vamos atacar aqui com O Goku Vamos lá Hum Será que eu posso Eu vou utilizar Deixa eu gastar esse Piccolo aqui Vai Só pra dar um pouquinho mais de dano Será que vai fazer alguma coisa? O Freeza Não fez nada Agora vem a minha vez Nice E aí eu vou aproveitar E eu vou também atacar com a 18 Se ele não fizer nada pra se defender Vamos ver se vai fazer alguma coisa Não vou gastar nenhuma carta por enquanto Eu quero manter o máximo de carta que eu puder Porque eu não quero ficar gastando de bobeira Então beleza Terminei meu turno Vamos lá Vamos ver o que o Freeza vai fazer Eu não duvido que ele possa se transformar agora É, é isso mesmo Agora entendi Quando você chega com 4 pontos de vida Você consegue se transformar Então eu preciso deixar que o Freeza me ataque mais duas vezes Pra eu conseguir Bom, agora o Freeza Como ele se transformou Deu Awaken Ele pode ficar mais forte que eu E eu vou deixar Au Será que vai fazer mais alguma coisa? É que eu não sei como funciona o baralho do Freeza Então eu não sei qual que é o tipo Tá, ele não Ainda não Tá, vamos escolher Vou escolher aqui esse 17 Pra energia E eu posso invocar um Bills Vamos lá Invocar todas as minhas energias Ótimo E o que eu posso atacar? Só o Freeza Vou atacar então Deixa eu ver Esse aqui eu não sei o que ele faz Ah, ele dá um buff o Bills Legal Ah, mas ó Agora ele utilizou o Dodoria Pra eu ser forçado a atacar o Dodoria Então isso é legal também Beleza, tudo bem Já destrói aqui a carta dele Vou finalizar aqui meu turno Não vou continuar não Na verdade eu quero que eu Tomar dano de propósito Pra poder me transformar É isso que eu mais quero agora Mas assim A partida ela é bem de boa Você vai Colocar energia Vai invocando Tenta atacar Ver se você consegue atacar Nesse possível Ó, ele vai me atacar de novo E assim vai a partir Até você conseguir Rentar os pontos de vida Do seu oponente Basicamente é isso Se forem ver O duelo Ele é bem tranquilo Eu acho isso bem legal É um jogo de cartas Bem fácil de entender E assim Eu acho isso muito bom Porque eu sempre tive Meio dificuldade Pra aprender alguns jogos De carta E o Diogo Principalmente Eu acho sempre bem difícil Hoje em dia Ó, agora posso me transformar Vamo lá Agora vai Agora bora sim Agora curti Vamo lá Como eu tenho quadra de energia Vou me invocar Uma carta mais poderosa Até achei legal Que a música Ela é bem dinâmica Como eu me invoquei Finalmente Pude despertar Agora ele A música Ela fica diferente Deixa eu usar esse aqui Eu vou nerfar aqui O Dodoria Beleza Na Nefal do Dodoria Acho que eu consegui Eliminar a carta dele Ih Bom Ele usou Uma defesa aqui Nice Jogo bem Jogo bem Ok, ok Agora eu só tenho Toma pouca utilidade Porque também Esse Freezer Tem muitas cartas Também Então eu tô um pouco Preocupado Olha o Tagoma Tá, ele vai agora Tentar me atacar Agora Agora eu vou Tentar evitar Que ele É Me dê ponto de vida Então agora eu vou começar A gastar algumas cartas Então agora eu me defendi Beleza Sem problema Quero fazer mais alguma coisa Tá, ele vou com uma carta Forte agora Tá Hum Eu vou gastar esse Freezer aqui Só pra garantir Que ele não vai derrotar Esse Gohan Porque como é uma carta Bem forte Eu não quero que ele seja eliminado Ele não fez nada Tá, beleza Ok Na próxima rodada aqui Ih, ele vai querer me atacar Deixa eu ver O que eu posso utilizar Pra me defender Vai ser esse O Kaioshin Dá um bom dano Beleza Perfeito Agora vamos ver O que eu consigo fazer Agora meu turno de novo Ganha aqui Eu vou usar aqui O Tenchama Pra virar energia E aí eu vou invocar O Goku Esse Goku Blue É muito bom Seria a minha carta Mais forte desse baralho E eu vou Soler o Freezer Ele vai dar um daninho Não deu daninho Na verdade Mas agora que o negócio Vai pegar Porque Com esse Goku Eu consigo dar Ataque vezes dois Então ele vai perder dois pontos de vida Se não conseguir fazer nada Não conseguiu fazer nada E tomou Agora eu vou usar esse Gohan aqui Fazer ele nerfar Esse Freezer de novo Nerfou tanto que ele foi destruído até Legal Tá, agora o Freezer se defendeu Beleza Jogou bem Jogou bem Deixa eu dar isso aqui Então Essa aqui dá pra buffar Eu acho O Bills O Bills né O Bills ele buffa Mas eu vou usar a habilidade da carta do líder do Goku Que ele dá um buff adicional aqui Então eu vou buffar mais um pouco o Bills Só pra garantir que ele vai conseguir derrotar Mas o Freezer pode se buffar de novo Se buffou Ok, ok Não tem problema Plans é bom que eu faço ele forçar A gastar carta Isso também é muito bom Agora eu vou usar a 18 também Vamos ver se vai fazer alguma coisa Também gastou mais uma carta Beleza Não tem problema Beleza Beleza Bom Agora eu vou atacar aqui o Freezer Mas aí Vamos gastar aqui Um pouco de energia Pra deixar o Goku mais forte Gastar tudo isso Vamos lá Eu quero tentar fazer o especial do Goku Tá, ele não conseguiu se defender Nice Ele perdeu mais uma vida E agora só A gente precisa conseguir atacar mais uma vez A gente precisa derrotar o Freezer E aí Ganhamos o duelo Só espero que o Freezer não faça nada Maluco aí Tá, ele ativou Um ataque especial Destruir o meu Bills Ok Mais um Tá, apesar de não destruir as cartas mais fortes Que é o Gohan E o Goku Blue Mas ele vai tentar me atacar É, aqui eu não consigo fazer nada Porque Infelizmente Não tem nenhuma carta pra me defender Porque como eu Acabei de gastar pra atacar Eu não posso utilizar pra virar buff Então não tinha o que eu fazer nesse caso Olha aí o Pui Pui É Pui Pui, né Não, Pui Pui não Pui Pui é do Saga É, Majingu Tá Ih, na verdade Gastei Segurra sem querer Não foi de propósito Mas tudo bem Ok Não tem problema Beleza Ahn Agora Eu ganhei um Wizz aqui Vou deixar como energia esse Wizz aqui E Eu vou fazer o seguinte Eu vou primeiro Eu vou atacar aqui com o Goku Vamos ver Porque eu acho que ele vai usar o O Pui Pra bloquear Exatamente Ainda bem que eu pensei nisso Porque aí eu posso tentar Finalizar com o Goku Vamos ver se eu consigo, né E eu vou tentar gastar Ah, legal Isso aqui é um ataque de buff pro líder Gastar uma de energia E aí Vamos escolher aqui o líder Vai ganhar um buffzinho Nossa, ganhou um buff legal Mas eu vou utilizar o Wuhan Só na dúvida Pra deixar ele mais forte Vamos ver Se o Frieza vai conseguir fazer alguma coisa Pra se defender E eu acho que ele vai conseguir Ih, rapaz Nossa Ele ficou bem mais forte Por 5 mil de dano Eu não consegui Atacar ele Jogou bem O Sepulho jogou bem Jogou bem Mas ok O que eu posso fazer com essa carta aqui? Não, não vou gastar não Eu tento dar uma lida Mas acho que não vai ser interessante Pra mim não Nessa carta Tá, o que o Frieza vai fazer? Tá, não preciso fazer nada Ok Não vou gastar nada de energia E vamos usar isso aqui Agora eu quero ver O que eu consigo fazer com essa carta aqui Será que eu consigo Eu consigo atacar O Frieza com essa carta? Ou deu nada Não sei Bom, vou tentar de novo Atacar o Frieza Vamos ver Vamos ver Aí legal Tem aqui a 18 pra bufar Será que ele precisa fazer alguma coisa? Conseguiu Mas tudo bem Mas ainda tem o Goku Blue E o Frieza Pra me ajudarem Então não tem problema Então eu vou primeiro Atacar com o Frieza Na dúvida Caso ele conseguisse defender Que aí eu deixo o Goku Blue Por último Que ele é o mais forte Aí ó Eu consigo se buffar Ainda bem que eu fiz isso E aí agora Vamos atacar com o Goku Vamos ver Ele não vai conseguir fazer alguma coisa Será? Não Aí Conseguimos ganhar aqui O duelo O bom que vocês podem ver Que o duelo Ele é bem demorado Mas assim Enquanto você Poxa, mais tranquilo Se fosse uma batalha online É adequado Seria mais demorada Porque cada um Vai ficar pensando E tudo mais Mas assim ó O jogo no geral Ele é bem divertido Eu vou ser bem sincero Eu gostei mais do que eu estava esperando E achei bem legal Que ele é um jogo Realmente bem mais fácil De aprender Então tipo assim Não é um jogo difícil Se for pegar um pouco o tutorial Ver como ele funciona Ele é bem tranquilo Então isso é bem legal Mas enfim galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa gameplay Do Dragon Ball Supercard Game Fusion Road Depois comenta aí Se chegaram a jogar ou não Lembrando que está disponível Apenas no PC Até vou deixar aqui o site Para vocês poderem baixar Lembrando que vocês precisam Ter uma conta do Bandai Namco ID Para poder jogar Esse novo jogo de Dragon Ball E caso vocês não estiverem A gente está aqui no canal Se inscreva Se você quiser conferir Mais novidades do gameplay Você já é Dragon Ball Se você já é o console Hoje eu sou o baile Eu sou a galera Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON